Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Para 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama. Rede de esgoto ainda é deficiente no Brasil. A região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. E no Brasil, são oito desaparecimentos a cada hora. A região norte apresenta os maiores índices de pessoas que não procuram atendimento odontológico. Uma exposição fotográfica incentiva a autoestima de mulheres vítimas de escalpelamento. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para 2017, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Por isso, o mês de outubro foi escolhido para alertar sobre a prevenção à doença. Outubro é mês de prevenção do câncer de mama, de lembrar de fazer o autoexame. É mês de cuidar da saúde. E para isso, nada melhor do que fazer atividades físicas. Caminhada sempre é um incentivo à saúde. Então, hoje se fala muito em doença, mas se fala pouco em esporte. Então, eu acho que é uma forma da gente participar, fazendo essa divulgação. Que a gente tem tantos lugares bons de fazer uma caminhada com segurança, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm esse conhecimento, né? Não têm essas informações. E aí, a gente ficou sabendo, recebemos um convite, né? E estamos aqui participando. Cerca de 250 pessoas participaram da primeira caminhada para a conscientização do câncer de mama. Uma iniciativa para sensibilizar sobre a prevenção da doença. A Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, a Diretoria de Políticas Públicas, junto com o Gabinete da Secretaria, pensaram em atividades que pudessem juntar as coisas. Então, a gente tem atividade nos hospitais para detecção precoce. A gente está discutindo com os municípios, campanhas municipais para trabalhar a promoção e prevenção. E a gente pensou em algo que pudesse mobilizar a população em geral. E aí, idealizamos a caminhada no Parque do Tinga, que é um parque belíssimo, num cenário maravilhoso, para que pudessem fazer esse link. Promoção, prevenção e detecção precoce. No ano passado, foram realizadas no Pará mais de 60 mil mamografias. O que impactou diretamente na redução do número de óbitos por causa do câncer de mama. Foram 12% a menos que em 2015. Ainda assim, o câncer de mama é a segunda principal causa de mortes de mulheres em todo o Brasil. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. O primeiro passo é o autocuidado. Autocuidado na alimentação, no sono, no estresse, nas relações positivas, relações boas de marido, de mulher, de família, de religião. Isso também é importante para a gente ter um bem-estar global. A saúde é um bem-estar global. Inclui também atividade física e, específico, para o câncer de mama. O autoexame, você palpar as mamas ou no banho e olhar na frente do espelho, ver se tem alguma alteração, alguma tumoração, alguma coloração diferente. E o mais específico é a mamografia de rastreamento. A mamografia que leva realmente à detecção precoce do câncer de mama, que quando diagnosticado logo no início, as chances de cura são mais de 90%. Praticar atividades físicas, fazer exames constantes e cuidar de si. Do Outubro Rosa é a lição que fica. Há uma campanha, assim, muito interna dos médicos, né? Os médicos incentivam essas pessoas a fazerem o seu exame, pelo menos uma vez por ano, né? Então, a caminhada promovida pela CESPA é um grande incentivo, que é a primeira, né? Então, eu espero que tenha muitas outras, que seja, assim, mais participativa, né? Você viu que tem homens participando, então tem que apoiar a mulher também a fazer seu exame. Não dá para fazer de seis a seis meses, faz pelo menos uma vez por ano, né? Se cuidar, se amar, né? Porque quando a mulher se ama, ela se cuida. E ainda falando sobre saúde, nove países, entre eles o Brasil, estão qualificados para eliminar a hepatite C até 2030, segundo dados do Observatório Polares, que serão divulgados, aliás, que é divulgado nesta quarta-feira, além do Brasil, Austrália, Egito, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Holanda e Catar estão dentre os países que caminham rumo à eliminação da doença nos próximos anos. Segundo a ONG, esses países se comprometeram com a expansão de medicamentos de ação direta, aqueles que atuam diretamente na replicação do vírus, com uma taxa de cura que pode chegar a 98%. E esses medicamentos trouxeram a esperança de que a eliminação da hepatite seja uma possibilidade real. Um estudo divulgado no Atlas do Esgoto apontou as principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. A pesquisa foca na proteção dos recursos hídricos e no uso sustentável para diluentes e efluentes. A falta de tratamento adequado de esgoto prejudica inúmeros brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgoto. A publicação aponta que 43% das pessoas são atendidas por rede coletora e estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa, 18% tem o esgoto, mas não é tratado, e 27% não tem qualquer atendimento. A carência em tratamento pode causar danos ao meio ambiente. O principal problema da ausência de rede coletora é certeza de contaminação desse lençol de superfície e as pessoas captarem essa água para consumo próprio. É necessário que essas pessoas entendam, principalmente, que poço não é uma coisa tão simples. Só existem dois profissionais que trabalham abaixo da terra, com informações que conhecem a terra em profundidade. É o geólogo e o engenheiro de mina. E, no caso, o engenheiro de minas é bem específico, ele trabalha diretamente na área de mineração. Então, sempre que forem mexer com água, procurem um geólogo. É só procurar na internet, vocês vão encontrar um geólogo, hidrogeólogo especialmente. Esses são os melhores para trabalhar, é uma especialidade da geologia. O Norte é a região que mais sofre com a falta de saneamento básico no país. Apenas 9% da população tem acesso a esses serviços. No Brasil, apenas 27% das pessoas são beneficiadas. 96,7 milhões de brasileiros estão sem saneamento básico. A cidade de Belém está com tratamento de esgoto em cerca de 8% da cidade. Alguns bairros em parte, como, por exemplo, Batista Campos, Bengui, Augusto Montenegro, Nazaré, Comércio, Cidade Velha e alguns outros. A alternativa é fazer uma obra com esgoto em 100% da cidade. Atualmente, nós temos, como eu falei, 8%. Só que, para fazer isso em uma cidade estruturada como Belém, sai oneroso. O custo é muito alto. Em Belém, um dos principais problemas é a falta de redes coletoras. Algumas áreas da capital dispõem do serviço adequado. Além de esgotos, fossas também devem ser instaladas em locais que não prejudiquem o solo. Fossas adequadas. Fossas com filtro anaeróbico, fossas anaeróbicas com lançamento em profundidade ou na superfície do solo. Fossas ecológicas. Tem vários tipos e elas não são caras. Existem fossas que você pode fazer, por exemplo, com caixa d'água de fibra de vidro. Você cava no chão e faz três sequências em degraus e um tratamento em cada uma isolado, fechado. Forma-se uma colônia de bactérias em profundidade e essa colônia mesmo destrói. Quando você lançar no solo, ela já está limpa. 98% ou 9% de pureza. Então, eu aconselho, nesse caso, consulte um engenheiro sanitarista. Ele vai saber fazer um projeto e não são projetos caros. O especialista aponta soluções para atender a população. Na área metropolitana de Belém, nós temos três lençóis de obtenção de água. O primeiro é o da superfície e esse é que é o impactado com a questão da ausência de esgoto em maior parte das cidades. Ele agride água na medida em que as pessoas fazem poços rasos, nessa altura, que vai até uns 15, 18 metros de profundidade, e aí a captação de água certamente vai estar contaminada. O conselho é que todas as vezes que for contratar alguém para perfurar o poço, contrate também, junto, exija da empresa a presença de um geólogo, para que ele possa fazer o projeto do poço adequado e a pessoa possa ter uma água de qualidade. E agora vamos falar sobre trânsito. As infrações para motoristas que transportam crianças sem cadeirinha, teve crescimento no estado do Acre. As infrações subiram de 7 para 109 no estado. O equipamento utilizado para o transporte de crianças até 7 anos de idade nos veículos serve para preservar a integridade física da criança. É obrigatório por lei, mas não tem sido cumprido por alguns condutores no estado do Acre. O número desse tipo de infrações cresceu no último ano. Em relação ao Brasil, o aumento foi de 119%, passando de 20 mil nos meses de janeiro a setembro do ano passado para mais de 45 mil infrações no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças em veículos sem a devida segurança é considerada infração gravíssima. O infrator recebe uma multa no valor de R$ 191,54, podendo também ter o veículo apreendido. Os modelos de cadeira de veículos variam de acordo com a idade de cada criança e com o peso. E vamos continuar a falar sobre trânsito. Dados mais recentes do Observatório do Trânsito no estado do Amapá mostram que houve redução no número de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito. Porém, ainda é a segunda maior causa de óbitos no estado. Os números fazem parte dos dados mais recentes que compõem o Observatório do Trânsito, organizado pela Superintendência em Vigilância de Saúde do estado do Amapá. A iniciativa pretende reunir e detalhar os registros a fim de traçar estratégias que possam diminuir casos de acidentes e o número de vítimas. O Observatório apontou que os acidentes de trânsito são a segunda causa mais frequente de mortes externas no Amapá, ficando atrás somente dos homicídios. Dos casos de 2015, quase 70% aconteceram somente em Macapá, cidade que abriga mais da metade da população do estado e que concentra a maior frota com mais de 177 mil veículos. Além dos óbitos, os acidentes de trânsito também causam prejuízos sociais e econômicos, como os atendimentos na rede de saúde. Neste ano, somente no primeiro semestre, 1.595 pessoas foram vítimas de choques e colisões em ruas e estradas do estado. E até o dia da prova vamos exibir aqui no Nazaré Notícias orientações especiais para os candidatos que irão fazer o Enem. Hoje, confira as informações do professor Marco Antônio sobre a redação. Olá, sou o professor Marco Antônio e minha dica de hoje do Enem é sobre redação. Quando a gente fala de redação, o cara fica pensando assim, nossa, redação, o que é que eu vou fazer, o tempo que eu vou usar, então qual é a dica? O Enem, a gente cobra uma estrutura de um gênero textual, que é a dissertação argumentativa. Então, essa estrutura de texto é definida e ela exige isso logo no enunciado da proposta de redação, que é que você faça um texto dissertativo argumentativo. Para não fugir e não perder pontos, qual é a sequência? Saber escolher e definir uma boa tese, depois saber ter bons argumentos e, por último, elaborar uma boa proposta de intervenção. Essa sequência garante para o aluno uma boa nota na redação. Agora, é claro, só isso não basta. A gente tem que estar atento ao que nós chamamos de eixos temáticos do Enem. Os eixos temáticos, eles direcionam nos seus sub-itens quais os possíveis temas de redação. Tipo, o eixo temático associado ao meio ambiente, à família, a direitos sociais, à saúde, que é um eixo temático que o Enem até agora não usou. Como assim não usou? Não caiu até agora no Enem, nenhuma temática que envolva doações de órgão, doação de sangue. Então, são temas que ainda estão, digamos assim, inéditos no Enem. E, é claro, os temas que envolvem os direitos sociais. A questão do respeito, da tolerância ao que é diferente, temáticas como homofobia, que é uma temática muito forte, né? A questão do bullying nas escolas. Recentemente aconteceu aí um episódio em Goiânia, em que o aluno estava sofrendo o bullying, né? E não teve um certo acompanhamento e ele acabou cometendo aí alguma morte, matou os próprios colegas de sala. Por sofrer o bullying. Então, são temáticas que o aluno precisa estar ligado, antenado, conhecendo com propriedade esses assuntos, para fazer uma boa tese, escolher bons argumentos e dar uma boa proposta de resolução, que é chamada no Enem de proposta de intervenção. Essa aí é a minha dica do Enem 2017. E agora vamos falar do mapa de desaparecidos aqui no Pará. Desde o início deste ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. 69 já foram finalizadas e 19 permanecem em aberto. O desaparecimento de uma pessoa causa grande sofrimento à família. Ela desapareceu do tomo do Jutaí, ele estava tomando banho. Aí eu cheguei lá, aí ela me enxergou, veio, mandou o meu filho Rodrigo vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei um refrigerante, dei para ele tomar metade e levar a metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no banho e acho que ela deve ter passado. Porque quando o Rodrigo chegou lá na beira que chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Joselene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, eu passava a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo nunca foi encontrado e ela foi vista em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho, quando foi em novembro. Foi uma moça de Quaraci, que os parentes dela são lá de Sônia. E ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, não. Aí eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim. Era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui, lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher. Puxei a foto e mostrei, ela disse assim, não, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca, disse não. A menina, a Simone, disse que era morena e é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje o seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria a Joselene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, né, desde quando ela era, naquela época, que ela desapareceu. Aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109 3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido de que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças e que a família tem certeza absoluta que não estão mortas, que há uma possibilidade muito real de estarem vivas, A gente encaminha para o setor competente de papiloscopia que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa e mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, WhatsApp e internet e tudo mais, e nada disso é, não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências e você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas, isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenha uma resposta eficiente. Nós fazemos, nós preenchemos um questionário inicialmente, fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário, tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato, verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de Sori que nós fizemos e nós estamos divulgando e estamos aguardando o retorno da população. Um estudo inédito divulgado esta semana revela que nos últimos 10 anos o Brasil registrou oito desaparecimentos a cada hora. Os dados fazem parte do Comitê Nacional da Cruz Vermelha. Em média, 190 pessoas desaparecem por dia nos últimos 10 anos, oito por hora no Brasil, afirmou o estudo divulgado esta semana. É a primeira vez que os dados de desaparecimento estão presentes no Anuário de Violência do Fórum. No ano passado, 71.796 desaparecidos foram registrados. O Estado de São Paulo lidera as estatísticas, com 211.965 registros de desaparecimentos entre os anos de 2007 a 2016, seguido por Rio Grande do Sul, com 75.214 e Minas Gerais, com 52.217. Pela lei, o desaparecimento de crianças e adolescentes até 18 anos deve ser investigado, bem como de pessoas com transtorno mental. Porém, apenas o desaparecimento de crianças até 12 anos é investigado no país. E agora nós vamos falar de violência contra a mulher. O Amapá registrou a segunda maior taxa de estupro contra a mulher do país em 2016. São 49,2 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. Em números absolutos, foram 385 notificações, 61 a mais que em 2015. Os dados estão no 11º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na última segunda-feira. O Estado ficou atrás somente de Mato Grosso do Sul, com 54,4 ocorrências por 100 mil habitantes. E de 2015 a 2016, houve um aumento de 16,5% em casos confirmados. Mais de quatro vezes acima da média nacional, que foi de 3,5%. Segundo a lei federal, é considerado estupro a conjunção carnal, os atos libidinosos e atentados violentos ao pudor. E agora vamos falar de economia. As contratações temporárias para o final do ano devem subir 10% no comércio brasileiro. Isso é o que apontam alguns economistas. Segundo eles, antes da crise econômica, mais de 20% das vagas temporárias eram preenchidas entre os meses de setembro e dezembro. Mas nos últimos dois anos, esse percentual caiu para 15%. De acordo com eles, houve um crescimento das vendas de varejo, de 1,9% até setembro. Até dezembro, com a aproximação do Natal, esse desempenho deve ser positivo, em 2,8%. O setor de vestuários e os hiper e supermercados representam 42% da força de trabalho do varejo. E chegam a responder por 60% das vendas no final do ano. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, a região norte apresenta os maiores índices de pessoas que não procuram atendimento odontológico. Uma exposição fotográfica incentiva autoestima de mulheres vítimas de escapelamento. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos voltar a falar sobre saúde. Como anda o seu sorriso? Segundo pesquisa nacional de saúde, mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Como recomendado, a região norte apresenta os maiores índices de pessoas que não procuram atendimento odontológico. Prevenção, cuidado e orientação. São as preocupações dos dentistas em relação à saúde bucal dos brasileiros. A baixa procura por atendimentos odontológicos são muitas. Entre elas, o dinheiro, a informação ou os traumas. Infelizmente, ainda é uma... existe essa relação cultural, né? Então a gente vê, ouve falar dos nossos pais, avós, que... Ah, eu não vou no dentista porque o dentista dói, né? Então, essa cultura com relação à odontologia, ela existiu, mas agora já está mudando. Então, com a odontologia preventiva, com a humanização do atendimento, com a informação dos profissionais voltados para a questão humanitária mesmo, foi um pouco desmistificado do medo ao dentista. Então a gente pode muito... a gente consegue muito essa fala quando a gente entrevista os pacientes idosos e os pacientes mais jovens. Então os pacientes mais jovens, eles tendem a ter muito menos medo de ir ao dentista do que os pacientes idosos pelo sofrimento, né? A própria evolução tecnológica científica da ciência já trouxe um resultado positivo com relação ao medo, né? Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Na região norte, a situação é ainda mais preocupante, ultrapassando 60% da população. A carência de higiene adequada e o de consultas regulares pode causar doenças, a perda dos dentes e até problemas na gengiva. As grandes doenças da boca, elas são a cárie e a doença periodontal. Tanto a cárie como a doença periodontal, ela leva a perdas dentárias, né? As perdas dentárias, elas progridem e levam a outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, dores na TM. E além do que, faz com que as pessoas se sintam um pouco afastadas da sociedade. A vigilância que fez com que Elisa da Silva procurasse um dentista para cuidar da filha. Assim, a dentista da criança é super importante, principalmente em escola, os amiguinhos, o meu dentinho super limpinho, eu fico querendo. É tipo um incentivo, né? Quando se vai para a escola. Então é muito importante trazer desde bebê. Ela era para me ter trago muito antes, só que onde eu morava não tinha todo esse cuidado com dente de bebê. Não tinha esse procedimento. Aí eu tive que vir para Belém para poder cuidar. Para ter um sorriso bonito e saudável, é necessário seguir algumas orientações. A orientação é a base de tudo. Quando o paciente vem para cá, desde bebezinho e é orientado, a gente orienta a mãe com relação aos alimentos produtores de sacarose, né? Os alimentos que vão influenciar na formação da placa ácida. E isso vai desenvolver doenças como cárie, doença periodontal. É orientado com relação à dieta e à higienização. Então, quanto menos placa tiver no dente, o tempo dessa placa ser desorganizada vai interferir na saúde bucal como um todo. As carteiras de meia passagem intermunicipal tiveram sua validade prorrogada até o dia 14 de novembro. O prazo anterior para uso do documento expirou em 30 de outubro. A prorrogação vale para as carteiras emitidas no exercício de 2016. A comissão gestora tripartite decidiu pela prorrogação dada a necessidade da comunidade e dar continuidade ao benefício aos estudantes que receberam a carteira em 2016 e estão regularmente matriculados na rede de ensino em 2017. Aqui em Belém, o Bazar está arrecadando fundos para instituições filantrópicas ligadas à Igreja Católica. O Santo Bazar disponibiliza produtos arrecadados pela Receita Federal no aeroporto. Esse estudante chegou 7 horas da manhã para garantir um controle de videogame, que estava procurando há tempos. Sim, vim atrás de uma coisa específica. Esse controle que eu comprei aqui está na minha sacola agora. Eu acho que eu dei sorte porque muita coisa já foi levada até essa hora, o pessoal já comprou muito, então eu consegui comprar o que eu queria. Foi um bom preço? Foi, foi excelente o preço. No Santo Bazar, André encontrou o produto pelo menos 50% mais barato do que o valor original. Eu encontro ao redor de 200 reais, por aí eu comprei por 50, então eu acho que eu saí ganhando nessa história. No primeiro dia de Bazar, a movimentação foi intensa. A procura maior foi por produtos eletrônicos. A procura é muito grande, mais do que esperávamos. De forma que aquilo que tínhamos para vender de eletrônicos, celulares, iPods, PS4, iPhones, tudo isso aí já acabou. Mas o Bazar ainda tem muitas outras coisas que você pode vir conferir. Mas, além de ser um ponto de venda bem mais barato do que o habitual, o Bazar tem um propósito maior. O dinheiro arrecadado será revertido para instituições filantrópicas. Bom, é um Bazar chamado Santo Bazar, justamente porque é organizado por três instituições de caridade. A escola Salizando Trabalho, cujo fundador é São João Bosco, o Instituto das Irmãs de Filipe Maldoni, cujo fundador é São Filipe Maldoni, e o abrigo São Vicente de Paulo, outro santo, portanto três santos de caridade, que aqui em Belém atuam em várias áreas, atendendo a população pobre, surdos, mudos, os jovens carentes, e o abrigo que trata de asilos e pessoas idosas que necessitam de apoio e são carentes. A Receita ofereceu a nós a possibilidade de organizar um Bazar, recebendo bens apreendidos pela própria Receita, que vieram do Sul até nós aqui para organizar esse Bazar, em benefício da própria instituição. A Receita Federal doou cerca de um milhão e meio de reais em produtos. É possível encontrar aqui no Santo Bazar produtos como brinquedos, materiais eletrônicos, peças de vestuário, uma oportunidade excelente, inclusive, para quem está procurando um presente para dar no Natal. As pessoas podem vir, vão receber a senha, não é necessário pagar nada para adentrar no Bazar. Só vão precisar pagar, claro, para receber os produtos, né? E os produtos estão com os preços muito atrativos. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, olha, esse conjunto aqui de maletas, né? De necessaire, está por 150 reais. Coisas que custam, assim, no mercado, 300, 500 reais. E aqui está com preço muito atrativo. Nós temos produtos que estão com 70% de descontos. É por isso que está essa fila enorme, muita gente querendo aproveitar. E existem regras na Receita, também, e que precisam ser respeitadas. E nós, como somos pessoas de bem, nós queremos que tudo isto siga direitinho também, não é? É por isso que tem ocorrido também. E muita gente não entende isso. Mas nós temos que seguir tudo perfeito, com clareza, sem problemas nem riscos. Nós queremos que tudo corra, transcorra na maior tranquilidade. E que todas as pessoas venham até aqui, venham com tranquilidade, venham com o coração aberto também. Que, além de aproveitar o bazar, lembrem-se que estão fazendo também caridade. O Santo Bazar vai até o dia 4 de novembro. Para cada dia, são distribuídas 500 senhas. O comprador precisa ser maior de 18 anos e possuir CPF válido. Cada pessoa pode comprar até 1.500 reais. Em caso de produto que tenha valor superior, o comprador só poderá adquirir uma peça. Essas foram as regras estabelecidas pela Receita Federal. Mas, para os organizadores do bazar, há outra regra. A disposição e a vontade de ajudar quem precisa. Assim, você não está beneficiando a si mesmo, mas está ajudando a nossa obra. E, atendendo a uma multidão de jovens, adolescentes, idosos, adultos, que necessitam de ajuda. É beneficente, é fazer o bem, eficazmente. Você nos ajuda e ajudamos aqueles que necessitam. Somos só instrumento e canal da caridade por meio deste bazar. E vamos voltar a falar sobre trânsito. Uma pesquisa realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará traçou o perfil dos ciclistas de Belém e Ananindeua. Segundo o levantamento, o desrespeito por parte dos demais condutores é o maior risco que ocorre nas vias da cidade. A pesquisa foi realizada nas vias que possuem ciclovia ou ciclofaixa e que tenham maior fluxo de veículos e ciclistas. O estudo foi feito no primeiro semestre deste ano e pode traçar um perfil do meio de transporte mais utilizado pela população, a bicicleta. Os dados mostram que a predominância no uso do transporte é masculina e em pessoas acima de 41 anos. A maior parte possui escolaridade até o ensino fundamental incompleto e renda familiar entre um a dois salários mínimos. A maior parte dos condutores afirmou não consumir bebida alcoólica ao utilizar o veículo. Foram respondidos 900 questionários, o suficiente para gerar um perfil dos entrevistados. Para 455 condutores, o veículo é o meio de transporte mais rápido para executar suas atividades. E 283 destes também consideram o veículo uma opção mais saudável e mais barata para aquisição. Sobre os riscos no trânsito, 754 ciclistas afirmaram que o maior perigo que enfrentam é o desrespeito por parte dos condutores de carros, motos, ônibus e transportes alternativos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. O feriado de finados na capital paraense deve ser de tempo abafado e de chuvas. A previsão é de céu com muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuvas ao final do dia. A mínima é de 25 graus e a máxima de 35. Já em Castanhal, Nordeste e Paraense, a temperatura deve se manter estável durante todo o feriado. Algumas nuvens devem aparecer no céu, mas nada que provoque chuvas. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Em Óbidos, no Baixo Amazonas, a previsão é de tempo seco durante todo o dia. Os termômetros variam entre 26 graus e 37, o que deve provocar bastante calor no município. No Amazonas, o Departamento Estadual de Trânsito abriu inscrições para o curso de capacitação de monitor de transporte escolar. A inscrição tem caráter beneficente. Os interessados devem doar duas latas de leite em pó. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, esse curso é obrigatório para o exercício da atividade na capital. Ele tem duração de 20 horas e ocorre em dois sábados. O primeiro já é agora, dia 11, e o segundo, no dia 18 de novembro. Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos e não ter antecedentes criminais. Lembrando que a inscrição é feita na sede do DETRAN. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará iniciaram nesta terça-feira a primeira Feira Literária Internacional do Xingu, em Altamira, no sudoeste do Pará. A programação é gratuita e segue até o dia 3 de novembro e inclui oficinas, palestras e exposições. A organização do evento estima receber um público de 10 a 20 mil visitantes, incluindo estudantes, professores e turistas. A iniciativa foi abraçada por diversos parceiros e será uma oportunidade para apresentar o trabalho de autores locais, além de incentivar o hábito da prática de leitura entre crianças, jovens e adultos. E agora você acompanha o que funciona no feriado de finados. Neste feriado, os shoppings de Belém estarão com as lojas fechadas. As praças de alimentação funcionarão de meio-dia às 10 da noite e os cinemas conforme a programação. As agências bancárias também estarão fechadas nesta quinta-feira. De acordo com o Sindicato dos Bancários, na capital e no interior, o atendimento será retomado na sexta-feira, de 8 às 2 da tarde. Os supermercados irão funcionar nesta quinta-feira, mas com horário diferenciados. Eles operam das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Já os estabelecimentos do município de Ananideua estarão fechados. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, as lojas do Centro Comercial também estarão fechadas amanhã e só irão retornar na sexta-feira. Uma exposição fotográfica intitulada de Beleza Resistente incentiva o exercício da autoestima de mulheres vítimas de acidente de motor na região norte. Dados da Secretaria de Saúde apontam a redução nesses casos. Este ano, apenas um caso foi registrado. Um novo olhar para mostrar a força das mulheres da Amazônia que foram vítimas de scalpelamento. Para mim e para as minhas colegas foi tudo de bom, porque quando a gente sofreu o acidente, a gente pensou assim que o mundo tinha desabado e não ia voltar mais e tudo mais, entendeu? Aí depois dessa exposição que a gente fez, a gente se sente renovada, cada dia a gente pede força para Deus, porque é só Deus que pode dar força, porque diante das circunstâncias, diante desse acidente horrível que a gente pegou, é só Ele, só Deus para nos fortalecer. O fotógrafo Bob Menezes, responsável pelas imagens, contou que o trabalho é uma forma de revelar o encanto das vítimas após o trauma. Foi um espetáculo, desde a hora do convite, você já fica imaginando como serão os retratos e tudo. E na verdade você encontra uma outra realidade, uma realidade que você não sabe, porque é uma realidade muito distante da gente, né? Embora a gente ouça falar e tenha uma simpatia muito grande pela causa, Na verdade, se não conhecer, você não tem ideia da fortaleza que essas moças são. A exposição Beleza Resistente está sendo realizada no Espaço Acolher, que é referência de atendimento às vítimas de escapelamento. O trabalho é feito a partir do primeiro acolhimento, né? Apresentar a casa, apresentar outras pessoas que já passaram pela situação como ela, para elas poderem vislumbrar que existe sim uma melhora, que elas podem melhorar, continuar estudando, voltar para a vida dela no seu município, né? E a gente tenta, assim, de todas as formas, garantir que esse trauma seja dado um novo significado. E buscamos várias outras parcerias. A gente trabalha com muitas outras parcerias com as universidades, a UEPA, a SISUPA, o NAMA, o FPA, o FAMAS, e entre outras, né? E várias pessoas voluntárias mesmo que vêm fazer algum trabalho. Os acidentes reduziram. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, de 1982 até dezembro de 2014, foram registrados 409 casos. Em 2015 foram 11 acidentes, em 2016 6 casos, e este ano apenas 1 acidente. O que a gente observa aqui? A partir do trabalho mais intensivo da Comissão Estadual para Erradicação dos Escapelamentos, nós conseguimos diminuir muito, mas muito mesmo, né? Então, nós passamos de uma conta do decimal, né? De 12, 14, 15, 16, 11, para 6 no ano passado. Então, e este ano nós tivemos um único caso, e a gente espera fechar um ano só com esse mesmo, para a gente ir caminhando realmente para zerar os acidentes. O acolhimento das vítimas é essencial. Todo o acidente, ele tem a capacidade de atingir a vida desta mulher, ou desta criança, adolescente, em todas as etapas. Quando criança, vai ter uma repercussão muito grande na vida escolar. Quando adolescente, escolar, e naquela fase lá de transição, começando a exercer a sua idade de namorar e tudo mais. E na fase adulta, muitas mulheres são casadas e também vão aprender a lidar com essa nova imagem. Essa nova imagem, ela recebe muita, muita observação social. Todo mundo olha e os olhares são sempre de forma muito agressiva. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho